Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês esse joguinho de celular muito, muito, muito inteligente, né, divertido. O que eu tenho que fazer? O bonequinho verde, ele emite uma luz e você tem que jogar essa luz no outro bonequinho que vai ter. Então, as primeiras fases, bem fácil, bem tranquilo, mas depois vai dificultando pra caramba. Então aqui já tem um objeto novo que a gente tem que, ó, usá-lo da melhor forma possível e conseguir fazer os bonequinhos receberem luz. Aí temos também outro objeto diferente, novo aqui, que agora é um espelho, ele reflete, então você tem que botar da melhor forma possível. E vai passando de fase, vai dificultando, novos objetos, novos vão entrando. Então vamos ver qual vai ser a próxima fase agora. Nossa, essa daqui são bonequinhos, você pode ver de cores diferentes. Então agora nós temos essa caixa que transmite a cor e cada cor tem que sair direitinho, ó, pra esses bonequinhos receberem a cor exata. Então agora vamos para a próxima fase, provavelmente mais difícil. Ó, agora a gente tem esse cubo e aquele negócio que, né, direciona pra onde eu quero a luz. No caso, vermelha pra estrela, ok. Agora deve ser bem, bem, bem difícil, vamos ver. Hum, temos um cubo azul, um espelho e um negocinho que direciona a luz. E dois bonequinhos verdes. Então, vamos tentar encaixar da melhor forma. São dois azuis. Então, você já sabe como fazer? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.